E se inscrever no nosso canal, você ativa o sininho das notificações pra você ficar inteirado de tudo que acontece na BCCT E você que está pelo Facebook é só curtir os nossos trabalhos e também compartilhar muito pelas redes sociais Vamos para a largada então do 12º paro de nosso programa valendo a primeira categoria 1660 metros foi dada a largada Na primeira posição nós temos o Iaco Segunda posição para a Raven Terceira posição para Deseado Os três animais participantes da primeira categoria 12º paro serão 1660 metros de muita emoção Perdemos o sinal aqui Anjo Gabriel, retornamos Estamos online e desonline, online e desonline Me ajuda que eu te ajudo Nos 1660 metros nós vamos com o animal de número 3 Que partiu de baliza número 3, o Iaco na primeira posição Temos animal de número 1 Deseado e o Raven também na grande disputa da primeira categoria do 12º paro Como você está vendo o início dessa corrida, Franquinho? Olha, eu vi que despontou muito o Iaco em primeiro lugar Segundo lugar está o Raven e agora encostando devagarzinho vem vindo o Deseado É uma corrida um pouco mais difícil também para o Deseado É um cavalo que corre muito na rua, corre muitos mil metros Salve engano temos Raven É isso? É 3, 2, 1, abas balizas? Exatamente, mudou esse paro aí Mudou esse paro aí Deseado de ponta Segundo Raven e terceiro Ruiaco Me ajuda que eu te ajudo Exatamente A briga é boa na segunda parte da reta oposta Quem que é? Raven e outra passagem A briga é boa na segunda parte da reta oposta Os metros são os 1660 a serem percorridos Os olhares atentos e voltados neste momento senhoras e senhores Ao lado de Marcelo Boy, ao lado de Franklin Dattola Vamos levando as emoções a vocês que estão através do Youtube Vocês que estão através do Facebook Alegria é grande, é alvoroço, é velocidade, é primeira categoria Vem conduzindo com maestria Quem vem, Franquinho? Raven Não perde mais! Deseado, é deseado Animal, animal deseado, deseado Primeiro colocado, primeira categoria Muita velocidade, Franquinho Já é aninho Falar